A oficina foi realizada no Centro de Artes e Esportes Unificados e contou com a presença da escritora Clara Averbuque e da poeta Mel Duarte. A gente vai passar alguns exercícios para exercitar a criatividade, a comunicação e até o autoconhecimento. É sempre maravilhoso encontrar as pessoas presencialmente, ainda mais depois do que a gente passou na pandemia, todo mundo isolado. Essas atividades ficaram, acabaram, não estava acontecendo nada e esse setor ficou bem prejudicado. Então ver essas atividades de volta é um prazer. Tem um sarau também para a gente conhecer a galera que está aqui produzindo. Hoje a oficina está sendo junto com a Clara Averbuque e nós temos livros aqui também. Eu acho que a ideia de poder fazer essa integração com poços também é que a gente possa conhecer outras autoras e outras autoras também conhecerem o nosso trabalho. Então acho que fica a dica também para a galera poder fortalecer autoras independentes. A Rafaela é atriz e empreendedora cultural e foi uma das pessoas que participou da oficina. Eu sempre gosto muito de fazer oficinas culturais. Eu acho que é uma forma, eu enquanto atriz e empreendedora cultural, de acessar outros universos. Ainda mais desse tempo que a gente ficou isolado, que eu fiz oficinas online, mas nunca é a mesma coisa. A troca presencial é sempre mais importante e ajuda eu, enquanto atriz, a melhorar o meu repertório, a ter outras inspirações. E a Mel Duarte e todo mundo que está realizando a Mostra de Artes Integradas é uma inspiração para mim também. A gente acabou de sair do Júlio Fest e a gente fica feliz que tem outros eventos ganhando espaço na cidade para que a gente ocupe os espaços e que tenha arte e cultura em todos os finais de semana do ano, que a gente fique só perdido em qual que a gente vai. A oficina Margens de Escrita Criativa faz parte da Mostra Integrada de Artes 2022. Serão várias atividades que acontecerão na cidade até o próximo domingo. A gente segue com a programação, com vários shows, com várias ocupações em diferentes partes da cidade. Amanhã tem um mapping que acontece nas termas Antônio Carlos e aí vai ter set com vários DJs. E no domingo são os shows que acontecem ao lado externo, ali na área externa da URQ, em frente à Secult. E aí vai ter show da Mel Duarte, show da Ana, show da Luana Flores e também setting com outros DJs e o mapping na fachada do museu. É tudo gratuito, as pessoas podem chegar, podem participar. É aberto, a classificação é livre para todas as idades, todos os públicos e a gente quer que as pessoas estejam com a gente, estejam para essa troca. Uma das atrações é um show da poeta Mel Duarte, no domingo, no Espaço Cultural da URQ. Do meu disco, Mormaço, entre outras formas de calor, que é um show de poesia falada também, com música, para trazer também uma outra forma das pessoas entenderem como a gente pode trabalhar com a palavra. Então eu já deixo o convite aí, às 18 horas, lá na URQ. Arte Pel, na palma da sua mão. Compre pelo site www.artpel.com.br